Fala galera, Henrique aqui, e nesse vídeo eu vou falar sobre instanciamento automático, conhecido também como InSpawn, e para isso a gente vai estar utilizando a classe PackageScene. Um Spawner é um objeto que serve de referência para a gente estar instanciando objetos de maneira dinâmica e automática, geralmente em intervalos previsivos de tempo, o que não impossibilita da gente fazer instanciamentos com intervalos aleatórios. Esse tipo de mecânica pode ser encontrado em inúmeros gêneros de jogos, desde os MMORPGs até os Runners e plataformas, vai depender exclusivamente de que tipo de objeto está sendo instanciado. O Spawner vai conseguir de três características básicas, o que ele deve instanciar, o objeto, onde ele deve instanciar, e o intervalo de tempo entre os instanciamentos. Bom, então para isso a gente vai estar usando três classes, PackageScene, para determinar os objetos que vão estar sendo instanciados, Position2D, só para servir como referência para as instâncias mesmo, e um Timer, para desencadear os eventos de instanciamento e também para determinar o intervalo de tempo entre eles. Uma opção também, se você quiser, é adicionar um AnimationPlayer para animar a posição 2D, assim vai ficar um pouco mais dinâmico ainda. Bom, para começar, você pode criar uma nova cena e adicionar o Position2D como Trunk, ou seja, o primeiro Node da cena. E adicione também um Script para ele. No Script, declare as variáveis necessárias para cumprir os quesitos que a gente precisa. No meu caso, eu preferi exportá-las para o editor, assim cada Spawner pode trabalhar de formas diferentes, com valores independentes do que está no Script. Vocês vão entender já já. Sobre essas variáveis, essas duas primeiras servem como referência para o objeto que vai ser instanciado, ou seja, Spawnado. Para quem não sabe, PackageScene é a classe responsável por tratar de todas as cenas salvas no Godot. Só uma observação. Como as cenas são salvas em disco, a gente vai precisar carregar uma referência quando o jogo executar. Por isso que, assim que o Node entrar na cena, a gente vai usar o método Load. Ele pede um Path do recurso, que vai ser carregado, e carrega ele em tempo real, de forma dinâmica. Mas é um pouco mais lento que o Preload, que é estático, mas carrega bem mais rápido. Já essas duas variáveis aqui vão servir de referência para o Timer. Eu faço assim porque pode acontecer da hierarquia mudar durante o projeto e tal. Daí, para não mexer no código, eu prefiro mudar direto no Inspector, e tudo vai continuar funcionando do mesmo jeito. Essas daqui a gente vai usar para determinar o intervalo de tempo entre um Spawn e outro. Bom, agora a gente já pode fazer o Setup da nossa cena. Adicione um Timer e conecte o sinal Timeout, e não se esqueça de habilitar a opção One Shot, para ele não ficar spawnando descontroladamente. Se quiser, adicione um Animation Player também, e anime a posição do objeto para dar um pouco mais de dinâmica na hora de spawnar. Assim ele vai sempre spawnar em uma posição diferente da anterior. Isso dá um pouco de aleatoriedade para o jogo. Voltando ao script, na função que foi criada quando a gente conectou o sinal Timeout, nós vamos implementar a lógica de spawn. Para isso, vamos declarar uma variável que vai ser uma instância, ou seja, uma cópia da PacketSync que a gente carregou lá no começo do código. Agora, vamos trabalhar em cima dessa instância. Primeiro, vamos incluir ela na árvore de processamento, ou seja, a SimTree. E para isso, nós vamos adicioná-la como Child do Parent, um Node.py, do Spawner. Isso porque, se a gente adicionar direto ao Spawner, e ele estiver se movendo, a instância vai se mover junto, e a gente não quer isso. Nós vamos usar a posição do Spawner apenas como referência para o objeto que está sendo instanciado. Depois dessa parte de incluir o objeto na cena, é só reiniciar o Timer e colocar um novo intervalo de tempo. Para isso, nós vamos sortear um número aleatório baseado no tempo mínimo e máximo que a gente declarou lá em cima. E aí, iniciar o Timer novamente. Para quem não entendeu essa parte, a classe Timer é como um relógio, e possui uma função para definir o tempo de espera e outra para começar a contagem regressiva. Quando a contagem chegar a zero, ele emite o sinal Timeout. Nós vamos repetir essa parte do Timer dentro do Cal da função Ready, para desencadear o resto do código automaticamente. Ah, e não se esqueça de chamar a função Randomize, assim a gente garante que os intervalos de tempo serão diferentes toda vez que o jogo iniciar. Bom, agora é só definir as variáveis que foram exportadas, selecionar o objeto que vai se distanciar, definir o time, colocar o intervalo de tempo, e colocar a animação em AutoPlay, não se esqueça caso você tenha feito uma animação. E se tudo tiver dado certo, esse é o resultado esperado. Galera, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, dúvidas e afins. E é isso, continuem desenvolvendo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.